Oi pessoal, bom dia, tudo bem aí? Eu acordei aqui na Turquia e recebi bastante mensagem do pessoal perguntando sobre o terremoto. Então só pra contar um pouquinho pra vocês. Eram umas 4h20 da madrugada, eu acordei, tava balançando. Aí eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, meio perdida. Aí parou, peguei o telefone, vi que estavam falando no grupo, perguntando se tava todo mundo bem. E aí tava todo mundo bem, e isso aconteceu uma segunda vez. Aí nessa segunda vez eles pediram pra gente sair do prédio, ficar dentro dos carros, porque acho que ninguém tava entendendo direito, assim, essa segunda vez, o que tava acontecendo. Então a gente saiu, tava nevando bastante, a gente ficou dentro dos carros. Passou uns 40 minutos mais ou menos, eles mandaram a gente voltar pro prédio, falaram que tava tudo bem, que a gente podia ficar dentro de casa. Aí eu voltei a dormir, quando eu acordei, eles tinham mandado mensagem, até que o nosso treino ia ser um pouquinho depois. E aí, eu vi no grupo as meninas falando bastante, né, porque todo mundo, elas tem família, tem uns amigos, então elas estavam bastante preocupadas. Então, aí quando eu fui ver, realmente foi bem, foi uma intensidade bem forte. Na nossa cidade a gente sentiu ele, acho que numa escala 6.0, 5.8, mas onde foi mesmo foi bem forte. Morreram bastante pessoas, caíram bastante prédios. Então, é uma situação, assim, que deixou todo mundo bem preocupado. Confesso que na hora, assim, da segunda vez que eles pediram pra gente sair, deu bastante medo. Mas depois, né, ficou tudo bem, eu tô bem, o prédio tá bem, a nossa cidade aqui tá tudo bem. Mas, infelizmente, tem outras cidades que a situação foi bem grave. Então, só pra contar pra vocês, se eu tiver alguma outra notícia, eu passo aqui, tá bom? Só pra contar mesmo, tá bom? E obrigado pelas mensagens, pela preocupação, beijo.